Fala pessoal, eu tenho um desafio pra você. A partir do dia 1º de julho, eu vou fazer aqui no meu Instagram, com diversas pessoas que eu marquei aqui nesse vídeo, pastores, cantores, influenciadores, pessoas que realmente estão alinhadas aí com o reino, pra gente fazer 21 dias de oração. Lá em 2 Cronica 714, eu falo o seguinte, olha, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vai fazer 21 dias, de fato, aí de oração, de louvor, porque eu tenho certeza que o nosso país precisa de pessoas que lutam com armas espirituais e não somente naturais. Deus colocou isso no meu coração, entrei em contato com todas essas pessoas, pra que a gente, em cada dia, faça uma live aqui, às 10 horas da noite, todos os dias, pra que a gente realmente consiga chamar o coração aí de Cristo. E hoje eu tava lendo aqui, ó, esse livro do A.W. Tozer, que chama-se Homem, o local onde Deus habita, e em um dos capítulos fala assim, Deus responde todas as orações? E aí, eu quero ler aqui a última frase. A verdade é que Deus sempre responde a oração que está de acordo com a sua vontade, como revelado nas Escrituras, desde que aquele que ora seja obediente e confiante. Além desse ponto, não nos atrevemos a ir. Ou seja, a gente não somente vai orar, mas a gente vai levantar pessoas que sejam obedientes e sejam de acordo com a vontade de Deus. Espero você, dia 1º de julho, às 10 horas, até dia 21 de julho. Tamo junto.